Boa tarde, tudo bem com você? Muitos acham difícil começar uma caminhada. Pessoalmente, eu penso diferente, pois mais difícil que iniciar é continuar. Afinal, de começos o mundo está cheio e em frente é mais complicado. Exige persistência e muita força de vontade. Requer que olhemos para trás com sentimento de satisfação pela experiência adquirida e não com remorsos ou arrependimentos. Que tenhamos sonhos, mas que não vivamos deles. Que choremos, mas não deixemos as lágrimas turvarem nossa visão. Que escutemos os outros, mas que não desistamos de fazer o que julgamos certo por causa deles. Antes de aprender a andar. Precisamos cair muitas vezes, nos machucar, chorar, sem motivo de riso. E nem por isso tudo desistimos ou deixamos de levantar. É importante persistir e ter responsabilidade. Não importa a profissão. Mesmo que venham as dificuldades e pessoas para te fazer desistir, siga seu alvo e não mude sua essência. E se é para falar em exemplo, principalmente para nós mulheres, vamos ter uma verdadeira fofa que ao longo de sua trajetória fez um milhão de amigos. E já que hoje fazemos seis meses no AQUI e na TV Guará, vamos ter bolo também com a proprietária da padaria Pão e Leite. Ela vai estar aqui já já. Na minha trajetória, semeei flores pelo caminho. Ensinei os segredos da TV a vários jovens. Alguns deles vão estar aqui. Então se liga, porque o Elas por Elas desta sexta-feira, dia 1º de junho, está apenas começando. Todas as grandes cidades têm nomes consagrados no mundo das festas. A fofa tem um grande espaço nesse segmento aqui em São Luís. Olha, garantir um convite para uma das festas promovidas por ela significa que você é VIP. Hoje nossa convidada é minha amiga querida Bai Fofa e com ela o gestor-geral do núcleo, o Joãozinho 30, Fabiano Tájira. Boa tarde, gente. Que legal os dois aqui nesses seis meses no ar. Uma trajetória para o mundo de hoje. Fofa, você que está nesse segmento de festas, com a sociedade, o que é que você não admite nas suas festas? É a falsidade. São as pessoas que chegam lá, que vão me prestigiar e eu sei que no final estão torcendo conta e ficam na falsidade e depois falando mal. Eu não gosto, porque eu sou muito amiga, sou sincera. Então assim como eu ajudo todos, eu espero que todos também me ajudem. Mas essa coisa da falsidade realmente é muito preocupante. Em todo lugar tem, né? Às vezes a gente quer fazer o bem e as pessoas não entendem. Ainda tem essa coisa. Às vezes você está fazendo ali, você convida porque você quer dar uma oportunidade para uma pessoa estar ali, porque seus convidados são todos bem escolhidos. Quero até te agradecer o convite. Eu fui, amei. E na sua festa, nessa festa agora, foi toda linda, maravilhosa, né? Foi o prêmio e teve um ponto alto nessa sua festa. Fala pra gente. Não, realmente eu fiquei até muito feliz porque eu recebi 400 pessoas, né? Um dia com muita chuva e a crise que o Brasil se encontra. Fui prestigiada, trouxe pessoas do Rio de Janeiro, Teresina, São Paulo. Então isso é gratificante pra mim. E esse ano eu botei um diferencial, né? Que desde eu chamar os corais normais, eu chamei o quê? É o coral do Núcleo Joãozinho Trinta, que são as crianças especiais, superdotadas, né? Que são pessoas mais elevadas nos conhecimentos e tudo. Então isso foi muito gratificante. Fofa, eu quero até mostrar. Aí a gente tem um vídeo, os meninos aí do suíter, meus lindos amigos. Coloca aí pra gente um pouco da festa. Olha aí. Aí foi, tem o áudio? O coral. Ah, esse que é o coral, né? O coral! O or, morro, é o MITO, é o MITO! O SEU A DÔOR, é o teu ENTENDO! O festival! O SEU O DO sur, é o meu direito! E foi, 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 foi. É, tu filmar. A dor, o maior, Amém. Eu entendo, muito bem, então, você trouxe também atrizes, né, pra ver? A Ana Isabela Godinho, atriz global, que fez a última novela, o Pega Pega, que foi a X9 e a Nina, e trouxe esse BBB, a Sol, que tá no auge agora, programa de televisão, você reciclou, passou cinco anos estudando e tá bombando. Que ótimo, né, importante. Agora, Fabiano, você que é o gestor geral, né, do núcleo de atividade Joãozinho 30, fala pra gente, nossa, que coisa mais linda, quer dizer que você está à frente de algo, gente. Esse rapaz aqui, ele merece todos os aplausos, ele soube de um programa do governo federal e ele foi atrás, ele faz um trabalho com superdotados. Como que é esse trabalho, Fabiano? É, primeiramente, quero agradecer o convite, Fernandes, de estar aqui no seu programa, que é um programa de grande audiência. E muito importante pra gente, porque falar de educação nesse país, né, nas condições que nós estamos, não podemos nunca deixar de falar em educação. E principalmente dessa modalidade de ensino, que é a educação especial. E esses meninos todos, eles são meninos que nós encontramos dentro da rede pública, rede pública estadual. Nós damos uma formação para os professores da rede pública, são eles que indicam pra gente esses alunos onde eles identificam algum tipo de talento. Nesse caso, que foi a apresentação na premiação da FOFA, foi o nosso coral, que já tem dois anos, já o nosso coral. E a gente estruturou a apresentação todinha do coral para a premiação dela. Como a premiação dela tinha um foco específico, tinham pessoas de fora, então a gente trouxe, juntou a música maranhense, o Bumba Meu Boi, com músicas estrangeiras e outras músicas brasileiras também. Mas dentro do núcleo, a gente não trabalha só com a música. Nós temos 12 áreas de atendimento. É um atendimento, é um programa federal que existe no Brasil inteiro, mas nós nos destacamos porque nós somos únicos que temos uma equipe de profissionais formados específico para esse tipo de atendimento. Não só para a área da música, mas nós temos o canto, nós temos o teatro, nós temos a dança, nós temos o xadrez, futsal, geografia, história, literatura. Então as áreas são muito abrangentes. Agora, gente, toda família tem uma criança, um pré-adolescente, que ele é diferente, ele faz coisas que os outros às vezes também são inteligentes, mas eles não fazem aquilo, que são justamente os superdotados. Agora, como chegar nessa família? Não é difícil? Sim, é muito difícil. Nós não só atendemos os professores das escolas públicas, mas nós temos dentro do núcleo uma área de atendimento para a família e para o estudante. Porque a gente não pode trabalhar de forma desassociada da família. A família primeiro precisa reconhecer o talento que seu filho tem, porque muitas das vezes ele tem um talento, mas é invisível, é invisível para todos. É muito mais fácil a sociedade olhar as deficiências, olhar os defeitos, do que olhar as qualidades. E é verdade, a família é muito importante. Eu lembro, estava até falando para a Fofo, que tem muita gente aí que não sabe, ah, veio a Cirlan Sousa se apresentando no telejornal, enfim. Nossa, a minha família foi tudo para mim. Eu morava no interior, depois de Imperatriz. Eu acordava cinco horas da manhã, minha mãe me chamava, eu pegava o primeiro ônibus, me mandava para estar num jornalzinho, tanto que eu era apaixonada. Então, a minha mãe foi muito importante, né? A família é importante para te colocar, para te direcionar nesse momento. Essa característica que você está dizendo, a sua característica inicial, você tem um foco. Então, as pessoas que têm um talento, que têm um destaque, que apresentam uma alta habilidade, elas têm, apesar de todas as dificuldades que elas possam enfrentar, mas elas não desistem facilmente porque, primeiro, elas têm um foco. Agora, me diz uma coisa. Entre tantos alunos, deve ter um exemplo que você possa me falar agora, dentro de um minuto, para a gente encerrar a entrevista. Quem você destacaria? Olha, nós temos um aluno que começou a escrever poesias com oito anos de idade e, aos dez anos, nós já conseguimos fazer o lançamento do livro dele. É um livro de poesias e ele já está terminando de escrever o segundo livro e já vamos fazer a publicação do segundo livro dele. Mas, olha, fofa, me diz o que você tem a dizer sobre esse projeto belíssimo, que coisa linda. Eu acho que eu dou o maior apoio, eu sou a madrinha do livro, eu que dou a maior força. Que ótimo. Corro atrás, eu espero que todos façam mesmo, isso é bom, muito bom para a gente, nosso coração, para a nossa mente. E o que vem agora de novo em relação à festa? Você também faz no Rio, eu sei. Eu daqui já estou indo para a Balsas, semana que vem. E 30 de junho é a nona edição do Fofa Feste Balsas. Chegando de Balsas, eu vou para a Teresina, que é a terceira edição. Eu sei. 1º de setembro, outubro aqui e 4 de fevereiro. Não é à toa que você... 2019, a nona edição do Fofa Feste e no sábado de carnaval. Está convidada, meu amigo. Claro! Eu vou em todas, eu adoro as festas super organizadas. E Balsas está aí, vamos lá. Vamos lá. É tudo de boa, dia 30, no Espaço Cajueiro, um espaço belíssimo. Sim. E inaugurou. Minha linda, eu quero te agradecer. Fofa, beijo para a Tia. Obrigada, uma boa tarde. Parabéns pelos seis meses, que eu sei que é um trabalho muito bonito seu, reconheço. Trouxe aqui, ó, a cor e companhia de você, uma lembrancinha. Poxa, eu ganho tanto presente aqui, gente. Mais um. Obrigada, da cor e companhia. Só para lembrar, para botar uma maquiagenzinha, lembrar da gente. Já sei até o que é. Obrigada, Fabiana, beijo para vocês. Beijo. No próximo bloco, dicas de saúde com a doutora Temes e ainda o meu curso de apresentação de TV. Eu volto já já, não. Saia daí. Tchau. 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 Tchau.